É sempre bom ouvir o Dudu, porque ele é muito assertivo. É, pois o Dudu foi bem tranquilo aí, a Paulina perguntou. Como é, o senhor já tem candidato em Teresina? Rapaz, ele foi assertivo, conforme você disse, não foi, Paulina? Sim. Olha a assertividade do Dudu aí, ó. Advoga a tese de um campo, não advoga o tese pessoal. Se tem uma pessoa, por exemplo, que teve com o Fábio na eleição de 20, fui eu, como vereador. Se teve uma pessoa que teve na eleição de 22 com o Fábio, deputado, eu. Agora, Dudu, tua decisão? Zero. Minha decisão é que a gente continue a dialogar com o campo. E nesse campo está o Pessoa, está o MDB, está o Solidariedade, está todos os partidos que querem que esse campo continue a governar Teresina. Se vacilar, quem vai governar aqui é o bolsonarismo do Ciro Nogueira, Silvio Mendes. O Dudu disse que não entrega os carros tão cedo, né? Ela está trocando em miúdos. Aí ele me surpreendeu. O Dudu lhe surpreendeu, Ari? Ele não disse o nome do Franzé uma vez na entrevista e o candidato dele... Precisava? Não, mas, pô, citou o doutor Pessoa e não citou o Franzé. Não, não neste trecho, né, Ari? Precisava? Não, precisava citar o prefeito, porque ele vai ficar mesmo na Fundação Alferrais até os 49 do segundo tempo. O Dudu esquadrinhou, o Dudu esquadrinhou, tem dois campos, tem dois campos. Ele não advoga a tese pessoal, ele advoga dos campos. Dos campos, entendeu o farol? Nosso, campos. Ele está no campo do Franzé, é todo mundo. Não, ele está no meu, Amadeu Campos. Do Campos. Campos. Ele está no Amadeu Campos. Ó, tem o campo do Ciro, Silvio, Bárbara, Joel, Ciro. E tem o outro campo. Eu não entendo, Amadeu, se ele botou o doutor Pessoa no campo do Rafael, por que que Graça Morim, Inácio Carvalho, os progressistas estão todos na prefeitura? A Paulena vai perguntar aí, segunda-feira, isso é? Com certeza, se precisa dar com agora. Tem uma zona cinzenta entre os campos aí. Segunda-feira a Paulena vai perguntar isso aí pra ele. Tá nebuloso, né, Aní? Tá. Tem uma intersecção aí do progressistas que está conversando. Como é que eu faço agora? Porque eu sou binário ali, só tem um campo e outro campo. Como é que eu faço aqui? Se você é maniqueista. Mas, por enquanto, pelo menos pra gente, esses campos estão iguais aqui. Os campos estão conversando. Faz um origame dos campos pra ver se esses campos estão iguais. Atenção de Seu Arco Verde, atenção Porto Alegre, atenção Parque Piauí, atenção Morada do Sol, atenção São Joaquim, atenção... Porto Alegre, preste atenção em Preços Especialíssimos, Drogarias Ferreira. Todo sábado tem promoção de...